O Cristiano fez mudanças na loja e no estoque, trocou toda a iluminação. O estoque nosso, gente, nós mudamos todas as lâmpadas. Dá uma olhadinha, era aquela lâmpada de calha lá, ó, que tá ali. Vocês estão vendo ela? Essa lâmpada de calha. O que a gente fez? Eliminou todas elas e colocamos lâmpadas econômicas em toda a loja. Tá vendo? A lâmpada é essa aí. Tá desligada por quê? Porque nós colocamos os sensores, que na hora que se passa, ela liga. Tá vendo? E depois de todas essas mudanças que o Cristiano fez na empresa, o consumo caiu pela metade e, por consequência, a conta de energia também. Ele suspeita que a Enel desconfiou que havia algo errado, né? Tanto que mandou pra você uma cartinha dizendo que faria uma inspeção aqui. E foi isso que eles fizeram. Eles vieram até a empresa? Sim, vieram até a empresa, trocaram o medidor e, após trocar do medidor, a conta nossa que tinha realmente abaixado, ela voltou a subir acima do que era antes. Vamos mostrar pro pessoal, a conta do mês de novembro, você pagava ali em torno de 270, às vezes até 300 reais. A conta de novembro ficou em 277 reais. Logo depois, as mudanças começaram a surtir efeito, as contas foram caindo, né? A gente tem aqui uma conta de 120, tem conta de 97, né? As contas foram caindo. E aí, depois da troca do medidor, a conta voltou a subir? A última conta, inclusive, está aqui. Ela vai vencer agora dia 7 de maio. E, engraçado, que depois que aconteceu, ela voltou a subir, inclusive passou do que tinha sido anteriormente, né? O vídeo do Cristiano viralizou na internet. Muita gente compartilhou e as imagens tiveram 3 milhões e 600 mil visualizações. A desculpa que eles nos colocaram é que houve um sistema de travamento no relógio antigo e foi isso. A única situação. Nós trouxemos a reclamação do Cristiano ao PROCON. A orientação pra ele é exigir que a Enel peça uma perícia do Inmetro no medidor de energia da loja. Este consumidor tem um prazo de até 30 dias para apresentar um recurso perante a Enel e esse medidor será encaminhado para o Inmetro, que fará uma nova aferição. Se constatada irregularidade, a Enel tem que fazer a retificação do valor da fatura. Caso não seja constatada nenhuma irregularidade, o consumidor pode contratar um laudo pericial através de um eletricista e recorrer à justiça. É, e o Cristiano não está sozinho. O PROCON disse que recebeu 1.411 reclamações contra a Enel só nesse ano. 373 foram só sobre cobranças indevidas nas contas de energia. Um número 14% maior do que no ano passado. A dificuldade é em relação à prova da alegação do consumidor, que muitas vezes não tem um laudo pericial. E nós temos uma prova pericial unilateral, que é o laudo elaborado pela Enel. Então, muitas vezes, só a alegação do consumidor é frágil e nós não temos uma contraprova, uma vez que o órgão administrativo não elabora perícia. Obrigada. Obrigada.